Meu nome é Ramon Fonseca Mora Morre um dos chefes do escritório de advocacia protagonista do Panamá Papers Ramon Fonseca, de 71 anos, morreu em um hospital da cidade do Panamá, de acordo com um comunicado da advogada dele, a AFP Ele e o sócio Jürgen Mossack, criadores do escritório que levava os sobrenomes da dupla, estavam esperando o resultado do julgamento contra eles, que aconteceu entre 8 e 19 de abril A promotoria pediu para cada um 12 anos de prisão, a pena máxima por lavagem de dinheiro Também pediu condenações de entre 5 a 12 anos de prisão para outras 24 pessoas, principalmente ex-funcionários da empresa O escândalo explodiu em abril de 2016, quando o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos publicou os Panamá Papers A investigação, baseada em milhões de documentos provenientes do escritório Mossack Fonseca, revelou como personalidades mundiais da política, do esporte e da cultura ocultaram propriedades, empresas e ativos para evasão de divisas ou lavagem de dinheiro Para isso, foram criadas empresas fantasmas por meio do escritório panamênio, com a finalidade de abrir contas bancárias e criar fundações em vários países para esconder dinheiro, proveniente em alguns casos de atividades ilícitas Devido ao escândalo, o escritório fechou e a imagem internacional do Panamá ficou muito afetada pelas oculações de ser um paraíso fiscal Levido ao escândalo!